Já não deixe se naquilh E se tá a partir de no backachar A propengir, e se vai lá Onde é Sheena, onde é, pra te guiar Te guiando já, onde é Sheena, где E se vai lá, e se não vai precisar A propengir, e se vai lá Onde é Sheena, onde é, pra te guiar Já não se é, me tantas delas E se vai lá, e se vai lá, e se vai lá, e se vai lá Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.